vou começar uma live em 3 olá pessoal estamos aqui para a primeira live de free fire sempre quis fazer uma live pessoal de free fire então deixem um like inscrevam-se no canal ativem o sininho bora lá compartilhem os vídeos também e quem não sabe free fire é praticamente a copa de h1 a 1 é praticamente mas eu não sei muito bem sei ai mas está tudo bem calma que é a sorte eu tenho de ver com o que é essa personagem eu não tenho diamantes e pessoal acho que depois desta live eu ainda consigo por exemplo ah ai como é que mano acho que tenho ainda tempo para fazer como vocês ganharem diamantes no free fire ah é que eu estou a tentar uma memória de dias meses ou dias para conseguir fazer mas para se isto só bora é que partida rapaz é que quando você viu na minha personagem deve estar achando que gosta de personagem mas não é esta a minha personagem tem muita roupa e olha usei esta porque a minha última partida que eu fiz foi vitória olha 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 ogh estamos caiu está a pino se vocês quiserem se esquecem-me do nube Cheguei assim mesmo O que? O que? O que? Eu não estou a falar porque estou a ver a televisão Esse é o problema Mas vamos lá Se ilixa a televisão Pessoal por favor deixa só o ar Por favor deixe um arco Um arco Não consigo eu gosto de ver televisão Esquece isso Vamos a jogar Eu começo aqui com o meme 4 Tudo lagado Tudo muito lagado Tô toito cento e tal de ping Pessoal Ainda é muito cedo caramba Porra são 4 horas Fico cheio de ping Pessoal Fico cheio de ping Quando estou neste lado aqui Pessoal Ninguém quer saber Agora temos mais tempo O que? O que? O que? O que? O que? O que O que pessoal? Eu gosto do seu cantor de vida Quase eu ganhei isto Porquê? Porque eu estou aqui e tens o dinheiro. Porquê me sentar aqui? Porque ali tenho muito pingue. Eu não quero pingue. Pessoal, eu vou com o outro aqui. O que eu morro aqui na frente. Hummm... 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tenho isso? Então, não é? Cá, meu pessoal. Espera, espera pessoal. Eu vou aqui aquela troca de piscinagens. Olha aqui a personagem pessoal. Olha que louco. Olha que louco. Olha que louco. Olha essa personagem. Personagem brutal. É a minha personagem pessoal. Esta é aqui. A personagem verdadeira. Eu amo essa coisa porque... É a primeira vez que eu faço isso. é isso ai meu deus é só barulho é só barulho não ligue não ligue então só ligue rapaz é porque estou a fazer live e o live não pode ser para outra coisa mas é para dar deus nemiro deus não é só cê que eu tô aqui Ai, meu Deus. What the hell? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Não vou para piago porque ela não vai mais gente. E não está para você morrer. Não vou para. Não vou para. Para dar-me assim. Mostra-me aqui. Eu tenho aqui a curva. Ninguém está chegando a curva. O que é que está-te assim? Já está. Eu tenho aqui a fazer live. Ninguém me interessa. Ai, meu Deus. Pessoal, pessoal, pessoal. Eu vou cair. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E caí. Pessoal, estou muito bem. Eu vou morrer. Ah, senão devia estar a... Mano. Mano, o gajo é assim. Ah, 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 ah. Eu matei o gajo, meu. Mano, deu no final um headshot. Um headshot para chorar, meu. No final deu um headshot para chorar. Muito coitado, meu. Mano, o gajo se lixou. Pessoal, acho que nunca mais vou fazer uma live. Free Fire. Olha no telemóvel. Por quê? Vocês não estão a ver que eu estou cheio de pinga? Mano, eu estou a 900 e tais. Então, vê bem. O pinga, eu estou a 900 e tais. O pinga. O pinga que eu estou. O pinga que eu estou, pessoal. Mano, eu estou muito alagado. Eu estou muito alagado, pessoal. Pessoal, eu estou alagado. Eu estou alagado. Eu estou alagado. Então, eu estava a poxa. Oh, eu estou alagado. Eu estou alagado. Pessoal, não mano, isto é... Pessoal, não mano, isto é... Pessoal, não é foca? Por que é que ele matei o gajo? Porque a minha resposta é de trocouro. O que eu estou a arrumar, o... Quando tuves aquelas coisas de gajo que estavam fora, que não tinha nada de jogo ganhas coisas armas mas não é bem armas e armas mas eu não sei explicar então que sou lixo não entraste a ganhar partida é coisa que me vou conseguir coisa que nunca nunca vou conseguir saber porque porque eu sou mudo vamos lá tudo a poder é isto tudo pessoal não parece que isto aconteceu isto nem sequer vês que esta parte é a mais baixa uma raiva de caça não pode pessoal eu tenho uma raiva de caça não acredito não acredito pessoal pessoal eu tenho uma raiva de caça vou matar tudo a gente tentar eu tenho uma raiva de caça tem também tem tem Pessoal mano... Oh... I'm a virginal life Por Deus Por Deus pessoal I'm a virginal Vejam a live Vejam A live Nossa chamada Eu estou muito triste Eu estou muito triste Estava um gajo a existir A existir a minha live E ele Eu saio Eu saio da live Porque eu saio Estás muito mal para mim Estás muito mal para mim Estás a ver a live Estás muito mal Não mereces estar aqui Mereces morrer Sou malzinho Tu vejas a live de uma pessoa E depois Olha vai ser lixo Mano você é muito malzão Vais perder uma vitória real comigo Vais perder uma vitória free fire Porque eu sou pro Que sanudo Mano Pessoal se eu morrer É porque eu estou naquele Assim Eu sou pro Eu sou pro Por isso que O gajo do voo Mano Eu até chorei O gajo do voo O gajo do voo é Assim No final da live Eu vou vos ensinar Agora Agora não dá para falar Agora não dá para falar Agora não dá para falar O que? O que pessoal? Não pessoal Vocês viram Eu tirei 200 e tal de vida Não mano Que Cheater Que Cheater Que Cheater Pessoal Vejam um Cheater mano O pessoal viu Que eu tirei Pois antes não Que Cheater Que Cheater Vamos só Vamos lá Eu só queria mesmo fazer isto Mas Eu também É o meu primeiro live Vou vos mostrar agora Onde seu losse Bundox 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 Se podem ver aí Uma lista de preço Também mostra Censurado Ok Vocês saem aqui Free Fire E vão Aqui a Play Store Né Quando vocês Foram aqui A Play Store Vão aqui Escrevem Como é que? Up Nano Dá para todos os jogos Isto não Só que eu quero para o Free Fire E vocês vão aqui ao primeiro Gift Cart Grátis Vocês instalam né Isso Não sei Eu vou Já como tenho instalado Vou aqui abrir Não sei Quanto Acho que vocês começam Com Acho que com 10 Ai Recebeste agora 5 nanas Por que que eu recebi 5 nanas Do nada E Põe aqui A coisa do meu país de Europa Não Brasil Aqui no Brasil E vão Olha só que eu quero ver mesmo aqui O que é que eu vou ver Nada de jeito Isto aqui É o código de convite Eu acho que já posso por um Código de convite invalido Não existe E assim Este aqui Escrevam ai no papel Ou Não sei aonde Escrevam aqui este código Que é o meu código Já partilhei para muita gente Ainda por cima Agora vou partilhar para o meu vídeo Indireto E vai estar Você Eu Receberá Eu vou receber 2500 nanas Sempre que um novo amigo introduziu o meu código E o meu amigo Que introduziu o código Também ganhará 2500 nanas Então 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 Não tem comida para muita coisa Vocês não podem ver Não é Não sei o que vocês vão ver Olha que sou lixo Estou a ver aqui Duda Duda Olha pessoal Se gostaram do vídeo E aqui também É os Aqui é os 9 As minhas nanas É E Aqui Eu não saio E aqui É onde vocês apanham os gift cards Que eu acho que vou apanhar Eu tenho que ver aqui Eu vou aqui acho que apanham Para ver se tem aqui Ok Google Play Ai mano Que graças Eu vou Eu vou Para a Google Play Mano Ai cara Não Eu vou ter que ter 300 Não pessoal Eu vou ver aqui tudo Quero um Pessoal Não me digas que eu vou ter de esperar Estão de fora Estão de fora Estão de fora de cara Ai Ai Deus 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 Alemanha 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 Ok pessoal Vocês vão conseguir Se tiverem Paypal Ou se tiverem Ou se tiverem Ou se tiverem Ou se tiverem Não sei Que eu vou por aqui Na Google Play Tem que ter 320 nanas Então Se conseguirem isso Bora mano Oh Ainda vou fazer aqui um vídeo Ainda vou fazer só mais uma partida Só porque mesmo Não Não vou fazer não Não vou Não vou Não vou Se gostaram do meu vídeo Deixa o seu like Ativem o sininho Amando E compartilhem o vídeo Então Tchau